Olá galera, vamos continuando com a série de Gran Turismo 2, vamos a mais um evento de rally, vamos agora em Smoky Mountain North Reverso, é a mesma que essa daqui ó Essa aqui eu fui em Smoky Mountain North, só que agora é a mesma rota ó, só que reversa começar enfrentando um Pulsar, depois um Selica e depois um Lancer Rallycar Essa rota aqui é muito boa Caramba como escorrega essa estrada Aqui é a parte pra perder o controle ó Aí foi Selica, mesmo que o meu ó Aquele modelo lá é diferente um pouco Hum Ah que meu, esses, salto de doido aqui, arrebento E aí 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 Lancer, Rallycar, agora Esse aqui é aparelho, mano Esse carro aí Caramba Aí, busquei, busquei Uh, cara Disputado, hein Do início ao fim Esses carros aí estavam no mesmo nível O meu acho que tinha um pouquinho mais de aceleração ainda Ok, galera Mais uma Uma parte concluída Ok, galera Ficamos aí 88.58% do jogo Na próxima parte A gente dá andamento a série de Gran Turismo 2 Até mais E aí E aí